Música Preta, fala pra mim O fraco que você sente do fim Será que vou, será que você me quer? Será que você mantém a minha mulher? Será que vou, será que você me quer? Será que você mantém a minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim O fraco que você sente do fim Diga o que será Quando o seu corpo não eu se encontrar Bateu legal, bateu a porta da boeira E tomeu, correu minha cabeça Bateu legal, bateu a porta da boeira E tomeu, correu minha cabeça Presta Preta, fala pra mim Fala o que você se desenvolve Preta, fala pra mim Aço, nego, nego, dá Fala o que você se desenvolve Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, preta, fala pra mim Fala o que você se desenvolve Diga o que será Aço, nego, nego, dá Quando o seu corpo não eu se encontrar Bateu legal, bateu a porta da boeira E tomeu, correu minha cabeça Bateu legal, pateu a porta da boeira E tomeu, correu minha cabeça Oh, preta Preta, fala pra mim Fala o que você se desenvolve E tomeu, e tomeu, e tomeu Preta, fala pra mim Aço, nego, nego, dá Fala o que você se desenvolve Fala, 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 fala Tchau, tchau.